Aí Fernando Olha o centro de roca aqui A bonzão Redilar Isso aqui é na frente do meu prédio, tá? Olha isso aí Olha no STR ali Mas no fundo tem o meu caminhão Meu caminhão ficou ainda Porque tava atrás de uma careta ali Que tava parada na frente do sindicato Mas a minha caminhonete E o auto da Lise não sei, mas A minha caminhonete foi embora Triste, muito triste Mais um monte Deve ser até o meu próximo E as uma caminhonete E as uma caminhonete Desmérito Do que foi? Do que foi? Acredito Do que foi? Obrigado.